Essa terça-feira trouxe uma ótima notícia para o automobilismo brasileiro. Felipe Drogovic foi confirmado, ele vai participar do primeiro treino livre do Grande Prêmio da Itália, em Monza, nessa sexta-feira, no lugar do Lance Stol. Essa iniciativa faz parte de uma regra imposta pela Fórmula 1, as equipes têm que colocar em dois treinos livres por ano um piloto jovem, que não tenha mais do que duas corridas de Fórmula 1. Vai ser a primeira vez que Drogovic vai guiar o carro atual, mas ele já tem bastante experiência com modelos anteriores da Aston Martin, e também muita experiência no desenvolvimento do carro no simulador. Um simulador de Fórmula 1 é como um simulador de caça-jato, é idêntico ao carro que o piloto vai encontrar na pista, mas na pista é diferente. Além de tudo, tem toda a emoção de estar participando, enfim, de um treino oficial da Fórmula 1. Boa sorte, Drogovic.